Salgado carrozeiro, cadê o meu dinheiro? Salgado carrozeiro, cadê o meu dinheiro? Salgado carrozeiro, cadê o meu dinheiro? João Mirante, o bando de merda aí também, que pega e bota essa porra aí, dá a cara dizendo que essa porra aí também é alguma coisa que vai mudar, vai tomar no cu, porra! Ei, musta, vai tomar no cu! Ei, musta, vai tomar no cu! Ei, musta!